E olha só, uma sala comercial pegou fogo ontem à noite no centro de Fernandópolis. Eu tenho as imagens pra te mostrar. Estão no ponto? Já olha só a movimentação dos bombeiros, viu? O imóvel fica no oitavo andar, onde funciona uma empresa de informática. Os bombeiros foram chamados e o fogo foi controlado. Computadores foram danificados e ainda não se sabe o valor de todo esse prejuízo. As causas do incêndio vão ser investigadas. Por sorte, ninguém ficou ferido.